Vou inventar de fazer um desvio aqui agora Acabou me jogando dentro das vilinhas né Tamo junto galera, canal clandestino Tinha de novo vela pra marcha Aquele oferecimento Ô mijo de égua Ô mijo que conquista Caraca Tem um acidente na rodovia ali onde eu tava ali agora E aí eu tinha uns 15 mil, 20 mil que eu tava parado no mesmo lugar Aí começou a passar Começou a passar a ambulância Começou a passar o carro da polícia Começou a passar a porra toda Aí eu pensei Negócio tá feio pra lá Pra que lado que é aqui agora caralho Direito aqui Já vou pegar ela aqui de novo Aí sim Tá freando por que pô Eita Pega Caralho Por causa desse negocinho aqui Aqui eu já entro na rodovia aqui Deixa eu ver aqui como é que tá a situação É um acidente Eu tava aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Eu tava bem aqui atrás aqui ó Aí eu saí nesse menage aqui né Dos menage Pá Saí aqui ó No menage Passamos no menage né E a fila tá aqui E a fila tá aqui Tudo aqui Tudo parado ó Essa boçanga aqui Tudo Aí eu saí do menage E vim aqui pro matinho aqui né Pá 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 E a rodovia deve tá aqui debaixo Aqui agora Aqui ela aqui Isso aí Tem que entrar aqui agora Vaco Ó Chega e joga aí ó Google Maps agilizou a vida do cidadão né Entrou o motor na Na nossa empresa aí Da Escócia Ele é escocês Vai chegar um ponto Vai tá só eu de estrangeiro O Jim Ah O Kira que é inglês O Jim é inglês O Kira é inglês O James que é o outro Que é escocês é inglês O William é inglês Ah Que mais Roger é inglês A mulher dele é inglesa Seis Que mais A baixinha que tá no escritório lá Que faz o negócio pra gente A italiana E aí de BR Só tá eu E José agora Que vai voltar né Vai voltar não Já tá com a gente Antigamente era tudo BR Agora Ah tem o Marcos Desculpa Tem o Marcos também Que ele é brasileiro Tá me empregando aí Oito Vixou tanto de gente O Jimmy Vamos começar pela baixinha Baixinha Jimmy James Kieran William Roger Marcos Ah Roger Marcos Falei o Kieran 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 Tamo aí Oito e nove pessoas Já Caramba Oito e nove pessoas Já É A gente vai trocar de pátio Vamos passar por outro lugar ali próximo do escritório Lá é tudo cimentadinho né Tudo É melhor né Então Vamos passar pra lá Eu fico olhando essa rodovia aqui cara A rodovia é perfeita Toda iluminada Perfeita e iluminada Né Tamo na Bélgica aqui A gente tá entre Mons e Namur Esse pedacinho aqui é um pouco menos Mas ali atrás ali tava uma placa lá Que só num pedacinho lá que eu passei lá Tava escrito lá que teve tipo 30 fatalidades No último ano Cara um retão desse aqui Ou os caras dormem Ou faz igual o outro fez ali comigo ali atrás ali né Eu tava apagando esse cara Tava passando O cara meteu a seta e jogou né E andando aqui a gente vê esse Esse muro de proteção aqui ó Na esquerda aqui Você vê aí tem vários lugares aí Que ele tá tudo batido né Quebrado, batido De carro que bate aí Igual na volta aqui Eu fiz o desvio ali Porque Outro acidente 30 fatalidades em um ano é coisa hein É muita gente E uma rodovia que é Praticamente perfeita O bagulho é louco Tá 20, 30 graus lá fora 29 graus Saí de casa tava 15 Tá 15 a mais aqui Começando a suar já Velocidade máxima aqui na Bélgica Acho que é 120 Tinha uma placa lá na fronteira Lá pra voltar pra cá Acho que é 120 Depois que a Inglaterra saiu da Das Europa As multas não chegam mais lá Acho que ia usar a cor Tudo lá Tirada Tudo e Eu andei tomando um mosaic Com o caminhão aí Mas não chegou não O caminhão, o caminhão 32, 2, 3, 17 mil País das rodovias iluminadas O rapaz foi lá na casa O geômetra Aquela lá da montanha Olhou, analisou O arquiteto 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 Acho que é arquiteto Ele vai fazer a Ele vai fazer o projeto da obra tudo Pra mandar pro governo De quanto que vai ficar e tudo E dali a gente vê Se for a iniciativa que eles fizeram lá Pra reativar a construção civil na Itália Pra reformar as casas e tudo O pessoal ele O governo dá uma Uma parte do dinheiro Uma boa parte do dinheiro da obra Só que eles não dão o dinheiro Eles devolvem em taxa E lá na Itália é difícil construir alguma coisa Mas é reforma Não tem muita obra de Fazendo coisa nova Só reformando as que já tem Mas é uma boa Uma boa iniciativa Pelo menos Que era a ideia do negócio Dar uma aquecida Na construção civil Que quando a construção civil Tá bombando É sinal que o país Tá A economia do país Tá boa Lá na Inglaterra Já Já não tem essa coisa de Não tem muita Essa coisa de reforma Já derruba tudo E faz tudo novo Levanta bairro Aí no meio do nada Aí um monte de bairro novo Vai saindo nada lá Lá na Itália não tem isso não É tudo reforma Aqueles prédios velhos lá Se eu sair de trás De seco Pra já tá tudo parado Acidente Provence de Namur Chegar lá amanhã de manhã Correr lá no cara Pra ver a garagem Dois lugares lá Um é de bar da igreja lá E o outro É aberto Quero ver se eu pego O que tem A garagem fechada mesmo Pra pôr dentro Aí eu posso deixar As coisas na frente lá E trancar com o cadeado E não incomoda ninguém Acheim E não é de barra Achei E aí 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 Aqui pra Luxemburgo Luxemburgo é a famosa pausa em Luxemburgo Tomar um café, banheiro Comprar bagulheira E de lá a gente para lá na Suíça Curtiu já sabe né, like pra fortalecer a amizade Aquele beijo na bunda, até a próxima Fuma